Boa tarde, vereador. Prazer tê-lo aqui. Ô, vereador, hoje, pela manhã, em seu Teresina, bordada de comentários de que uma chapa estaria sendo formulada no Palácio de Karnak e que o senhor poderia estar colocando o seu nome para fazer parte dessa chapa majoritária, entrando na condição de candidato a vice-prefeito. O que há de realidade nisso, vereador? Boa tarde. Boa tarde, Sila. Boa tarde a todos que fazem este programa. Boa tarde, telespectadores e telespectadoras. Também fiquei sabendo desta notícia pela imprensa, mas, na verdade, não tive nenhum comunicado oficial ou nenhuma conversa nesse sentido, quem quer que seja. Então, neste momento, nós estamos trabalhando e trabalhando forte na gestão da Câmara Municipal, no mandato de vereador, juntamente com todos os integrantes da mesa diretora, com todos os vereadores do plenário, para que a gente possa honrar com esse compromisso que assumimos até o dia 31 de dezembro, quando se encerra esta legislatura. E como é que está? Vocês têm conversado sobre a aliança, vereador? Pois é, este momento é o momento de articulação política dos partidos. O PSB, que fez um fortalecimento dos seus filiados no ano de 2011, buscando exatamente o maior número de pessoas que pudesse colocar seus nomes para uma disputa eleitoral no ano de 2012. Em 2012, com o novo presidente, o vereador Rodrigo Martins, da Executiva Municipal, nós iniciamos umas articulações com os demais partidos, visando exatamente esta uma coligação. Entendo que os partidos políticos, que têm uma grande responsabilidade de fazer a primeira triagem daquelas pessoas que vão ser colocadas para a população para uma escolha no pleito eleitoral, nós temos que realmente discutir internamente do partido, mas também com aqueles partidos que formam a base do governo, para buscarmos uma melhor saída ou as opções para a nossa população escolher. Hoje, comandante, o senhor estaria voltado mais para uma reeleição na Câmara, não seria isso? É, esse é o quadro atual, até porque nós temos público um problema de saúde na família e qualquer problema que venha necessitar da nossa presença no outro centro de saúde fora de Teresina, não teria tantos prejuízos quanto estivesse participando de uma chapa majoritária. Mas, se for consultado, colocarei essas condições para uma conversa sincera, transparente, não só com o partido, mas com todos os partidos que fazem a base aliada do governo. A situação do seu partido não é confortável. Vários nomes, pelo menos pela opinião pública, vários nomes foram postos pelo partido. Primeiro foi o vereador Rodrigo, depois ainda ensaiaram o seu nome, depois colocaram o deputado Átila Lira, aí se deu a greve. O deputado Átila também parece que já descartou isso. Depois o deputado Wilson Brandão, parecia muitos balões de ensaio. A coisa não se chegou ainda, o caminho certo, que o partido que está no governo perseguirá na eleição municipal da maior cidade do Estado. É, esse trabalho que o partido fez, por exemplo, em 2009, com o nome do Wilson Martins, saindo como um nome fortificado da base do partido, tanto a nível de Teresina como de todo o Estado, nós colocamos este nome para a base do governo ser o nome que representasse o PSB. E este nome depois ficou, numa maioria dos partidos ali da base do governo, sendo o nome da base e depois ser reeleito, como foi. Então, nesse momento, na executiva municipal, nós trabalhamos alguns nomes, eu pessoalmente não só fortaleci o nome do deputado Átila Lira internamente do partido, para que ele pudesse. Nós temos que entender também que a própria conjuntura na área da educação, houve um desgaste político e, nesse momento, o próprio deputado não teve o estímulo necessário para colocar e ir à frente com o partido com seu nome. Então, daí é que surgiram outros nomes, como o do deputado Wilson Brandão também. E aí, neste momento, o que é certo é que o partido trabalha, conversar com todos os partidos a fim de que a gente possa estar compondo uma chapa majoritária, ou ser um partido forte no Estado. Tem o governador do Estado, tem um deputado federal, cinco deputados estaduais e dois vereadores trabalhando nos mandatos aqui na capital. O cidadão está dizendo aqui, a participação popular, vereador, fique onde o senhor está. Se fosse bom, o governador não lhe botava, botava o sobrinho dele. É, nós estamos realmente fazendo um trabalho comprometido, não só no mandato, mas na gestão da Câmara Municipal. Importante dizer que contamos com o apoio de todos os nossos vereadores e vereadoras que compõem a mesa diretora. E, talvez, por isso, este nome está sendo lembrado aí, para que realmente possa ser um dos nomes a ser articulado. Mas, daí, até uma definição... E a chapa proporcional, por exemplo, do PSB, essa eu sei que está sendo trabalhada. Essa foi trabalhada em 2011 e, em 2012, todos os pré-candidatos também já participam de reuniões internas, colocando seus posicionamentos. E é importante que isso aconteça, porque, na legislatura anterior, o PSB não tinha nenhum vereador na Câmara Municipal. Esta atual legislatura, nós temos dois vereadores, Rodrigo Martins e Edivaldo Marques, e esse trabalho que está sendo feito é para ampliar esse número na Câmara Municipal. Então, esperamos que esses nomes que sejam colocados, a população possa, olhando as propostas que serão apresentadas, também ter a opção de escolhas no ângulo maior daqueles que irão propor suas candidaturas. Está bom, vereador. Muito obrigado, então, pela sua presença. Está aí o vereador, presidente da Câmara, Edivaldo Marques, que há uma preferência para a permanência dele no Legislativo, com uma eleição praticamente desenhada pelo trabalho que vem desenvolvido, modernizou a Câmara Municipal, fez o primeiro concurso público daquela casa, tem democratizado a casa da legislatura municipal, enfim, não poderia arriscar, mas que o seu nome poderá entrar em uma discussão. O telespectador vai mais além. Ah, não, vereador, que se fosse bom, o homem botar era o sobrinho dele, né?